Aos nossos patrocinadores Master, Embeleze, Muriel e Vulti Cosmética, o nosso muito obrigado. Aos nossos demais patrocinadores e parceiros, Aspa, Beautiful, Casa Ronald, Cozinhando Sempre Bela, Estações nas Festas, Delara, Galante Hotel, Kert, More Decor Personalizado, Mosaico, Taifit, Vita Pays, Vita Seiva, Bonter e Icais. Os nossos agradecimentos. Agradecimento ao mágico motivacional Gerard Pereira, um obrigado mais que especial aos nossos embaixadores e ao nosso apresentador, o ator, dublador e comediante Felipe Mariano. Aos profissionais palestrantes, Cláudio Chagas, da agência EBSA Publicidade Digital, Márcio Cardeal, Revista Negócios da Comunicação e Prêmio Influenciadores Digitais, Renato Giannini e Zayda Campbel, da agência Razou, e Tassa Lacoutinho, da agência TC. Aos envolvidos no desfile EBSA Fashion e as marcas patrocinadoras, Loja Casine, CMAX Bolsas, Golfinho Joias e Disantini. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto